Eu sou o professor Carlos Varela, sou farmacêutico bioquímico, professor de cosmetologia e coordenador da Pós Esteta aqui do Ivesp. Nessa Pós temos três públicos profissionais-alvo, que são os farmacêuticos, os enfermeiros e também os biométricos. E nós, nessa Pós, trabalhamos com três pilares básicos, que seria a parte da cosmetologia, eletroterapia e também o segmento dos injetáveis, que hoje realmente é o grande diferencial. Além de toda a parte teórica para dar subsídios e atendimentos clínicos, também teremos uma grande carga horária de disciplinas práticas, tanto na cosmetologia, aí com desenvolvimento de formulações, com aplicabilidade de pilens químicos, na eletroterapia, depilação a laser, carboxterapia, LEDs e também hoje com o advento dos injetáveis. Aí entra toxina botulínica, preenchimento, intradermoterapia, todas essas técnicas envolvendo essas três profissões.